Oi meninas, estou aqui no supermercado, eu vim aqui no atacadão, né, fazer umas comprinhas. Aí eu vim, a Laurinha tá aqui dentro do carrinho, vou mostrar ela aqui pra vocês. A Laurinha tá aqui, ó, sentadinha no carrinho, tá de batom, olha o pico dela, vim, mostra o batom lá, assim. Queria porque queria, colocar batom, aí tá chovendo aqui, né, eu coloquei o casaquinho porque sempre tem ar-condicionado, né, no supermercado. Aí ela tá aqui sentadinha, tá agora batalhinho aqui do casaco. Bom gente, dessa vez eu vou mostrar aqui também pra vocês as verduras e as frutas que eu comprei pra essa semana. Às vezes acaba sobrando, né, pra semana seguinte, tá bom? Isso aqui, gente, eu comprei numa feirinha, tá, numa feira que tem lá onde a minha mãe mora. Tem uma feira que vende verduras, frutas, é, dia de sábado, domingo e sexta-feira que tem lá essa feira que vende, assim, verduras e frutas. É bem legal lá, muito mais em conta do que no supermercado. Dá uma diferença muito grande de quando a gente compra no supermercado e quando a gente compra lá. Aqui tem laranja, aqui tem alho, aqui tem cenoura e pimentão, aqui tem cebola, aí tem duas roxas, o resto da branca. Como é feira, né, a gente pode misturar porque tava num preço só. Aqui tem batatinha, tem chuchu, aqui tem batata doce, né, aqui tem inhame. Esse inhame é em amido cará, que a gente gosta só desse assim do cará, meu esposo que gosta, né, aqui chama assim, em amido cará. Não sei aí na cidade de vocês. Aqui tem bananas, aqui tem pepino, aqui tem uma berinjela, tomate, tem uma manga, tem mexerica, ali tem maracujá e aqui tem pimentão. Então essas foram as compras de verduras e algumas frutas. Bom, gente, esse mês, ó, comprei bem pouquinha coisa mesmo. Eu vou mostrar ali a minha dispensa pra vocês, o que sobrou do mês passado, tá? Então por isso que eu comprei bem pouca coisa mesmo, pra não ir acumulando, ficando ali um monte de coisas, entendeu? Então foram só essas aqui as minhas comprinhas, assim. E agora eu vou mostrar pra vocês o que sobrou do mês passado. Bom, gente, essa é a minha dispensa, ó. Isso é o que tem aqui na minha dispensa. Então temos aqui açúcar branco, ainda tem um pouco do açúcar de meara, dois pacotes de bolacha creme kaki, tem uma gelatina, ó, tem cappuccino, tem um pacote de bolacha mazena, aqui tem essa salsichinha assim, ó. Minha esposa que comprou isso. Aqui tem um leite condensado, aqui tem dois cremes de leite, aqui são chazinhos, que eu sempre gosto de tomar esses chazinhos assim, ó. Aí a minha vasilhinha ali tá cheia, então por isso que eu nem abri esses, ó. Ainda tá fechadinho. Aqui tem essas pipocas assim, de micro-ondas. Tem um missinho jojo. Aqui, gente, ó, tem esse pacote de bolacha, tá? Que eu comprei o mês passado, mas ainda tinha, então, ó, ainda tá aqui, ó, a bolacha. Do mês passado que eu comprei, porque ainda tinha dois pacotes aqui. Então ainda ficou um. Essa daqui também, que eu comprei o mês passado, ainda tinha um pacote, então a do mês passado ainda tá aqui, ó. Aqui, ó, são massas de cuscuz, ó, tem, acho que tem sete ou é seis aqui, ó, massa de cuscuz. Aqui tem três macarrão, ó, espaguete. Aqui tem um pacote de milho, de pipoca. Aqui, ó, tem dois pacotes de arroz, um pacote de farinha de trigo. Aqui tem bolachos, né, biscoitos, tem assim, tem esses bolinhos, ó. Tem esses aqui também, ó. Tem aqui, aqui tem um pouco ainda desse macarrão. Aqui tem uma maisena, uma cremogena. Aqui tem um molho de tomate. Aqui tem mais um, ó, molho de tomate. Ali é milho de pipoca. Porque o meu esposo, ele acha que acabou, ele não esquece de perguntar se tem. Aí ele vem e compra pipoca, pipoca e tem no pipoca. Então, gente, essas são as coisas que ainda tem aqui, ó, na minha dispensa, tá? Por isso que eu não comprei muitas coisas esse mês, né? Eu tenho evitado muito de comer besteiras, essas coisas assim. Então, as besteiras eu deixo mais aqueles lanches, né, que a gente pede e tal. Final de semana, quando eu não vou fazer nada pra gente jantar. Aí eu deixo assim, as besteiras, é, comer um passaporte, um sanduíche, uma carajé que eu gosto muito. Essas coisas assim. Então, essas foram as coisas que ainda tinha na minha dispensa. E agora eu vou mostrar pra vocês o que foi que eu comprei. Comprei um leite condensado, né, já tem um ali, eu comprei mais um. Comprei um creme de leite. Como vocês viram, ali tem dois, comprei só um. Aqui tem fósforo. Comprei óleo, mas eu ainda tô com a minha ali quase cheia ainda de óleo. Mas eu comprei já uma, porque provavelmente para o mês eu nem compro o óleo, porque eu nem uso muito óleo aqui em casa. Comprei essa bolachinha aqui, que eu gosto muito, né, esses cookies. Aqui tem essa margarina, que eu gosto pra fazer bolo com ela. Aqui eu comprei um pacote de macarrão parafuso, que ali tem três de espaguete. Então, eu comprei só um desse daqui. Comprei só umas duas bolachinhas dessas assim, ó. Ali tem. E a Laurinha é uma benção pra comer isso, ela não gosta muito. Comprei só pra, né, de vez em quando eu mesma comer, ou de repente ela dá vontade. Enfim. Aí comprei essa massa aqui de lasanha. Comprei um pacote de bolacha mais velha, né. Ali ainda tem um pacotinho assim. E tem duas de creme caco, então eu comprei. E caso precisa, a gente vai comprando, né. Enfim. Comprei um pacote de açúcar comum, um de meara e um pacote de feijão. Comprei um extrato de tomate, que ali tem dois. E eu faço, né, o meu caseiro também. Comprei um leite de coco pra usar no meu cabelo. Sim, eu uso leite de coco no cabelo, gente. Eu boto no creme de hidratação na hora de hidratar. É uma maravilha. Comprei também mostarda, que eu gosto de botar no frango também, de vez em quando eu gosto de colocar. Eu uso mais só pra botar no frango mesmo a mostarda. Comprei maionese, que na minha geladeira tem uma cheia. Eu comprei só esse pacotinho aqui, ó. Dessa nova embalagem. Comprei também um sazon, que eu ainda não me desfiz, né. O único temperinho, assim, industrializado que eu não me desfiz ainda foi do sazon. O resto eu não uso mais nenhum. Comprei duas massas de bolo. Dessa daqui que eu gosto, né, já disse a vocês. Da Sarandi. Eu sempre compro essa de coco. Comprei duas. Passa pra cá. Comprei um pacote de arroz. Que ali tem dois. E o meu vidro ali tá cheio. Eu sempre gosto de abastecer os meus vidros, né. Que eu deixo aqui na cozinha pra ficar bem próximo a mim. Aí eu gosto de abastecer. Aí eu vejo na dispensa o que tem pra depois ir fazer minhas compras. Então eu abasteço todos os meus vidros. Olha o que sobrou na dispensa pra depois ir comprar. Então, tem um pacote de arroz que eu coloquei lá no meu vidro, né. Tem mais dois ali com esse aqui, três. Dá que sobra pro mês. E dois pacotes de cuscuz. Porque ali tem sete ou é seis. Então eu comprei só dois. Papel toalha. Aqui tem papel filme. Aqui papel filme. Aqui papel alumínio. Aqui tem esse enxagulatório. Bocal, né. Clareador. Nunca usei desse. Eu vi muita gente pegando. Tava já bem, já acabando assim na prateleira. Então eu comprei pra testar esse daqui. Eu gosto do Colgate. Daqueles outros. Mas aí eu peguei esse aqui pra ver se ele é bom mesmo. Então eu comprei esse daqui. Comprei esse creme de cabelo. Eu gosto muito do creme de hidratação dessa marca aqui. Pra usar como condicionador, né. Aí eu peguei o creme dessa vez pra testar também. Bem cheiroso esse daqui. Eu achei bem cheiroso. Aqui tem aquelas pastilhinhas que eu tô usando, né. Dentro da descarga do banheiro. Que eu agora não fico sem elas, né. Comprei essas duas. Aqui tem sabonetes, ó. Aí comprei um creme, né. Desses que eu gosto de usar como condicionador. Aí comprei o kitzinho. Esse mês eu comprei tudo dessa marca. Tava por 10 reais na promoção. O condicionador e o shampoo da mesma marca. Aí eu comprei tudo da mesma linha. Pra testar. Pra ver se é legal o shampoo e o condicionador também. Eu já gosto dos cremezinhos. Então eu comprei pra ver se o creme, o shampoo também são bons. Aí comprei o creme dental da Laurinha. Que eu gosto desse daqui, ó. Sem flu, né. Porque ela não sabe ainda cuspir direito. Então a dentista dela disse que é bom comprar sem o flu. Aí esse aqui eu comprei. Comprei 2 Horal B. Aqui tem mais sabonete. Aqui tem sabão em pedra. Aqui tem lava-louça, né. Detergente. Bostinho de lavar prato. Comprei mais uma luva. Essa daqui eu vou usar na cozinha, gente. Pra quando lavar o fogão e fregar a pia e tal. Então eu vou começar a usar ela. Como eu quero estar sempre agora com as minhas unhas, né. Arrumadinhas. Então eu vou começar a usar elas. Não vou usar pra lavar os pratos, tá gente. Confesso que não vou usar pra lavar os pratos. Porque realmente eu não gosto. Mas na hora de arear a pia, de lavar o fogão, assim. Aí eu vou usar. Então eu comprei essa daqui. Pra ficar usando assim na cozinha. Aqui tem o sabão em pó. Tic-Sac-Pê que eu gosto. Comprei esse daqui, ó. Esse pinho da Urca. Bem cheirosinho de lavanda. E comprei o amaciante Pê. Que eu gostei muito dele. Eu disse a vocês que se eu gostasse eu ia ficar usando, né. Tem mais um shampoo aqui atrás, ó. E essas pastilhinhas de colocar no vaso. Essa. Comprei essa. E comprei esse shampoo aqui da Pamoliva. Tava aqui atrás de amaciante. Eu comprei também, gente. Porque eu botei logo na geladeira assim que eu cheguei. Mas eu comprei salsicha, ó. Foi R$4,85. Comprei o pedaço, assim. Eu gosto de comprar o pedaço do queijo mussarela. Porque o ralo eu acho bem melhor. Então eu comprei. Foi R$11,59. Às vezes eu comprei em fatia. Mas eu também gosto de comprar ele, assim, o pedaço. E aqui tem charque. Que a gente também gosta muito de comer charque aqui em casa. Então pra botar no feijão os pedacinhos eu gosto. Bom, gente. Então essas foram as minhas comprinhas. Espero que vocês tenham gostado. É... Foi um pouco complicado, né? Gravar lá pra vocês. Porque tava bem cheio o supermercado. Umas partezinhas, assim, que tava um pouco vazio. Foi que eu consegui, né? Gravar aí um pouquinho pra vocês. E eu tava com a Laura. Então requer um pouco de atenção. Ela assim no carrinho. Depois ela quis até vir pro braço um pouco. Tava bem cheio. Por ser começo de mês. Então é bem cheio lá. Então é isso, gente. Um grande beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Bye!